Música Cabo Verde, Cabo Verde Isso aí galera, quinta rodada da Copa Cerrado Alfa contra Cabo Verde, categoria Sub-15 Começa o primeiro tempo, o Lipe na bola Quase derrubou a torcida Não, esse é de iPhone, esse aqui é de iPhone Aqui ó, o cabo antigo, aqui é só desconectar aqui embaixo e conectar o cabo Como que faz pra ligar a lanterna? A lanterna apertando esse botão aqui do lado Esse? É Mas isso aqui é pra... Aí acende aqui atrás Calma Arthur, calma Arthur Mas aqui é pra desligar, né não? Hã? Aqui é pra desligar, né não? É, ligar e desligar a lanterna Já é uma bateria, né? Alfa na batida Olha a batida pra fora Olha a cabeça, Lucas! Hã? 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 Como é que faz pra ligar essa lanterna aqui? Hã? Só segurou aqui ó Hã? 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 É que aqui tá sol pra caramba, né? Mas ela no escuro salva a vida Ilumina tudo, né? Ilumina tudo Ilumina o carro preto quebrado Não, dá uma iluminada boa dentro do carro, motor assim Mabiuri Olha a batida Mabiuri Esse treinador aí, ele começou a ficar mesmo Depois do segundo tempo do nosso jogo Foi mesmo Né? Foi mesmo Vocês viram? Viram como é que a bola tá quicando? Ah, essa bola tá quicando Aqui não tem um chão, né? Lixo? Não, guarda no bolso Isso aqui não é jogado lá em cima Lipe! Seguro na bola Boa Boa pergunta Na hora que acabar aqui eu ligo pra ele Olha ali Olha ali Ah, desse ó Fez a carga, Arthur Não, ontem foi bem assim É Não, existe bem assim Cadê o João pra completar a brincadeira O João chegou O João chegou Aí nós já ia ligando pro pai do Negueba Pra trazer o picolé Na hora apareceu o pai do Negueba O picolé Apareceu no campo lá Bom demais, moço Dois a um Tchau Eles complicaram Eles complicaram O jogo Pergunta se o Reinald mexeu O Reinald já colocou Não, mano O jogo foi difícil É, o jogo foi difícil Não, era não É O último colocado Cara, a quantidade de gol perdido Tá um absurdo E aí Ele perdeu o maneteu Não, ele fez um gol Mas deblou todo mundo Deblou até lá Aqui fora Chegou a bola Passou rasteira do lado Mas isso é um golaço Ah, tive que fazer aqui Porque senão Ela não dá conta No chão, no chão No chão, no chão Isso Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem mais alto aí também Começou agora o jogo? Agora Tem uns 3 e 20 Não, mas Tá 2 aqui 3 3 e 30 3 e 30 Cadê? Ah, rapaz Olha a batida Oi Tem É porque pra live Eu preciso de internet boa Senão a qualidade do vídeo Fica muito ruim Aí gravar vocês Todo quadradinho Não dá, né? É Aí eu gosto de deixar Já o placarzinho Tudo com o tempo De vez em quando Tem uns palavrão Que a gente tem que arrancar Igual aquele pai doido Que invadiu ali Aquele ali Pode eliminar o time Do campeonato Pode mesmo Pega um churrasquinho ali Bora, Mabiuri Lá vai, Mabiuri Com o Arthur Vamos lá Já disse mais Só rápido Não, o Lipe é zagueirão, moço Não passa nada Ei, Gabriel Bora, Gabriel Churrasco de graça Ah, é a turma do futebol Aqui, ó Pode ver que o jogo já acabou Os querem fazer É essa carne Caberinho Boa, Gabriel Se eu entrasse Se eu entrasse mais cedo Assim, no jogo Acho que eu teria feito mais gols Não, teve bastante oportunidade A bola bateu no seu Como é que foi o lance? Ele deu o lance Foi no primeiro pau Aí eu já virei o pé Pra tentar dar passe pra alguém Eu fui virar o pé Pra dar passe pra alguém Só que entrou no gol Aí falou Ainda bem, né? É cheiro de atacante, né, cara? Fora de atacante Fora de atacante Eu falei pra alguém que iria guardar um hoje Mas é triste, né? O cara só me bota no fim do jogo Bora, Muburi Cara, é muito... Pra esse subir Eu falei que ia... Ó, Arthur, ó Lá vai, Arthur Recuperou Ah, uma Biuri no meio Não, Arthur joga demais Esse 35 aí Eu vou subir Sobe lá embaixo Sobe lá embaixo Valeu, Juninho Jogou muito hoje também Recuperou a bola Faz, Arthur Olha o gol Gol Chorado Não vai, não vai, não Arthur Cabo verde 1 Alta 0 Ipe é monstro Só entrou por causa da rafa de coco Que o Valdeir colocou ali, ó Fez a bola correr Mas trouxe chorado Se fosse aquela grama lá Nossa E tava, hein E tava o barra Acho que se tirar a grama Deve estar até úmido ainda lá Beleza Continua Sem falta, Matheus Bem, Matheus Na frente da bola, Matheus Vamos lá Agora que fez sombra ainda Agora que vai ficar bom ainda De bater sombra Com os titular tomaram a roxa Cara, eu vou te falar Zica do Magno Não, mas é mesmo Cara, eu vou falar um negócio pra você O próprio Sub do Neto também 1x0 Chorado Mas, cara Esquisito demais hoje Que isso, meu goleiro Defendeu, meu goleiro Vamos, Gabriel Sem falta Sem falta Não faz falta, meu filho Sem falta Não põe a mão não, Gabriel Cerca Não põe a mão não Abre mais Mão nas costas Ele vai dar Abre mais Falta para o Alfa Autorizado Vem 1x0 Gol do Arthur Mas naquele choro Tá bom Gol é gol Esse lateralzinho também Bem E sobrou Olha a batida Gol Gol do Alfa Se ferrou 1x1 Houve um equívoco Mas, ó Tinha três no cara Três e um e não tomou Vamos lá Vamos lá Tamo no jogo Olha a batida O posicionamento Ele desceu demais Vai muito pro canto Bem, Arthur Na bola, Arthur Linda bola Ô, professor Nas costas, professor Só do lado, pô Bem, meu zagueiro Na bola Bem, na bola Boa, Gabriel Na bola Bem O que os caras querem Ah, não No meio, não Caramba, isso não é um cartão Aí Então tem que Tem que punir com um cartãozinho Aí, professor Esse puxão Aí, Deus do céu Nossa senhora Bandeirantes O canal do esporte Muito forte Ah, que agora a gente falou Esse sub aí Batendo na bola Vai jogar lá na lua O campo é muito curto Bem, bem É nosso, hein Saiu Vamos lá Vamos, cabo Vamos, cabo Ó, o Arthur Mabiúri Matido do cabo Cadê a sobra Arthur Professor, tá levantando a mão Professor Vocês estão Vocês estão bem hoje, hein Vocês trouxeram a carne Já, tudo Já, estão patrocinando A turma da pelada Está patrocinando o churrasco Oi Já foi 11 e 30 Ah, cara Pelo amor de Deus Ele pisou na bola Falta 7 Falta 8 e 30 8 e 20 Falta para o Alfa Cobrança do Davi Eu vi Eu falei Acho que é o Renato É autorizado a cobrança Olha a batida Tira a Mabiúri Para fora Boa Mabiúri Olha a Olímpia Olha a Olímpia Não precisa forçar, não Nossa, passou Nem é o ator Acreditando nessa bola Vamos, Mabi Beleza Vamos, cadê a nossa sobra Vamos, time Aperta Aperta que dá a nossa Vamos, Matheus Até o final, Matheus Vem, meu goleiro Ai, que cagado Vem, Gabriel Vamos, Gabriel Vamos, Matheus Vamos, Matheus Aqui, na direita Era aqui, Arthur No chão No chão No chão Beleza Arthur é muito liso Caralho, juiz E essa enxadada Ele não dá Que merda Escorregou ainda Valeu, Arthur Valeu, Arthur Valeu É nossa É nossa Nossa, agora O Lameão é lá Todo O pessoal Não está nem cobrando Escanteio Está cobrindo escanteio Do outro lado Você acredita? O jogo está difícil Vamos parar no canto Seu irmão Está amarrado Desculpa Esse jogo está na mesa Não está? Está, cara Está muito amarrado Está com o outro Um a um Um a um Vai dar Vai dar Vai dar Não estou entendendo Esse time perdeu todas E nós que é líderes Cara, eu estou engraçado Tem que jogar A combinação Vocês estavam em oitava Provavelmente deve ter ido Para quinto Tem que dar uma olhada Se vocês conseguirem Vocês sobe para a hora E ganham Sobe Olha o gol Meu Deus do céu É escanteio Boa, Arthur É escanteio Agora ele defendeu não? Falou Vamos com Deus Bom final de semana Golar assim, Paulinho Valeu, Cauã Até segunda Até segunda Segunda está lá Boa, Maviuri Boa, Maviuri Samuel no olho Ainda bem que tem óculos Ei, Samuel Quase desmaiou, hein O que que fez com ele? O bol foi na cara dele Essa bola estourada Aqui qualquer quicada Já dá e pum Se fosse lá no gramado Ia ser bonito No mínimo, né Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Ó, meu zagueiro Sobrou, Matheus Sobrou, Gabriel Bem, isso aí Isolou Concentra, galera Vamos lá Não Olha a batida Felipe Felipe Ei, bobeiro da minha zaga Vamos lá Ih, limpou Tá sem goleiro Arturzinho Limpou todo mundo Batida Batida pra fora Valeu, tentativa foi boa De carrega, Gabriel De carregar, Gabriel De carregar, Gabriel Valeu, Gabriel Valeu, Gabriel Você, meu goleiro Você, meu goleiro Boa, meu goleirão Boa, meu goleirão Bola difícil Rápido, 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 time Vamos descer Só fecha o corredor Vem, Gabriel Cadê bola? Aqui, ó O que pro jogador? Valeu, não é? Nossa, aí não Aí é reversão Aí é reversão Mas é um atrás da cabeça Você vira aí, Arturzinho Avança, time Avança que dá Boa Joga a bola Goleirão Dois pra acabar Quando você tá chegando Só abaixou Boa Vai, Calma Pega a bola Essa hora é É canseira Nossa Vem, Mambiuri Um a um Um a um Tô na cara ainda Quase desmaia ele Coitado do Samuel Ele tá Leva, Felipe Leva, leva, leva Boa Boa Dando gol Boa Foi boa Até o fim Foi bem assim Foi o meu primeiro gol Foi desse jeitinho Foi, ó Três Noé tá montando a média Nossa senhora Bora Linda bola, Artur Ótimo Final Final de primeiro tempo Alfa um Cabo verde Também um Vamos respirar Tudo pronto pro segundo tempo Começa a contagem do professor Regulou o relódio Acertou o dele Mandou voltar Começa o segundo tempo Alfa um Cabo verde Também um Olha a batida Gol 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 Golaço Vai Esse gol é o dois Gol do Cabo Essa bola rasteira É Ele é bom, moça Acontece, goleira Acontece Como é que tira Esse trem Que ele fez Ele só encaixado Ou é Da esquerda Da esquerda Guarda dentro Daquele estojo Aqui Tem um Dentro do estojo Lá tem Dois a um Cabo verde Tem a Tem a cápsula Aí dela Olha se quiser Coloca no cantinho Que for almofadado Só pra não riscar a lente Isso Falta perigosa Para o Alfa O que a torcida Tinha falado Do nosso goleiro Que era frangueiro Deus castiga Tá vendo Eu ia falar isso Agora Só que É melhor Ficar calado Tira a barreira É que acontece A mesma coisa Tá vendo Melhor ficar calado Exatamente Melhor ficar calado Quando você é muito fanfarrão É esse tipo de coisa Que acontece Deixa 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 que já Já faz Mabiuri Ó o professor Mabiuri Vai ser expulso Chotou no juízo Lá Esse lateral Professor Aí não é lugar Eita Ó o professor Faz falta Ele tá levando a mão Nas costas Professor Ó Esse juiz tem hora Queidando Tá um assaltamento Deu me livre hein moço Nossa senhora Você tá de sacanagem Sério É ele mesmo Do que? Quarto árbitro Da federação gorena Olha Boa Mabiuri Vai que dá Vai que dá Vamos Vamos pegar ela Mabiuri É nossa É nossa É nossa Ó o professor Ó o professor Pelo amor de Deus Professor Tá invertendo Toda hora Professor É isso é verdade É o melhor Pelo amor de Deus Cara O Mabiuri chuta no cara A bola sai lá E dá pros caras Ah não É o Mabiuri O Mabiuri É o que bom Que ele tá dando agora E ele vai chutar E não sei se vai Nada Eu pôo a mão na frente Valeu 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 Mabiuri Ó o meio Atenção 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 Aí ó Tá forte Aí ó Tá fortão Gravei Ele já vai aparecendo No YouTube Jogando a bola Hoje já Eu já apareci Fazendo três gols Afasta o perigo Olha a batida Pra fora Não escuta Linda a bola Pra cima dele Pra cima Vem Vamos Até o final Até o final Até o final Até o final Aí ó Boa Gabriel Olha a batida Calma 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 É Vai na boa Ele podia também Se ele encaixasse Ele podia estourar a bola Igual agora Beleza Tem que ser nosso Amado Beleza Tá Tá jogando bem Até agora Hum Ninguém subiu Bom é a motivação da torcida Xingando o próprio time de burro Aí é demais Tem uns cinco minutos Pula Boa bola Gabriel É nossa Calma Isso aí é nossa Bate Olha a batida Boa Boa garoto Boa O goleiro fez a base Certinho Olha a batida Pra fora Não é Você vê Ele fez a base O goleiro deles é bom Eu não posso falar do goleiro Falha Falha acontece Falha acontece Acontece Isso aí Infelizmente acontece no jogo Valeu Davi Valeu Davi Valeu Davi É melhor É melhor quando você for encaixar Você coloca o pé aqui atrás Caso você deixe a bola Agora que é ele O homem Samuel no gol agora A lenda A lenda chamando a Samuel Ô Neto Neto Dá um gole aí É a lenda É a lenda Samuel Samuel é a lenda Olha a cesta De três pontos agora Três pontos Tá vendo Samuel já chamou o jogo pra frente Boa Jogo difícil hoje hein Neto Só bater que é gol Ele não sabe quem é isso Esse lateralzinho também O professor tem que prestar atenção aí Na mão Na mão Cara ele não dá uma falta O braço dele tá aberto professor O braço tá aberto cara Como é que não dá falta A gente passa Ô Neto Eu não pedi um gole pra você Você tomou tudo velho Se tem mais pra você Se tem mais pra mim Se tem mais pra mim Limpou Arthur Arthur limpou de novo Olha isso, a caneta que ele ia dar Vai, Lipe, vai, Lipe Samuel Bem, meu zagueiro, bem, meu zagueiro Olha a batida Segura, segura, segura Dando gol, dando gol, dando gol Olha a batida Boa, garoto Não, ele bateu bem, bateu alta Beleza Boa, Gabriel Opa A cara, ele não dá uma, professor Ele tá cego Precisa de óculos A bola bate na mão do menino Ei Continuou, continuou, continuou aqui, teletor Nossa, gente Oh, você vai ver Vai cruzar na área Cara, ele não dá uma falta, cara Ah, se fosse uma biura aí, meu amigo É por causa que... Boa, Gabriel Queimou lá, moço Lá dentro Lá dentro Vai, vai, Arturzinho Olha, olha, Arthur Boa, Arthur Lá dentro Vai lá, o Arturzinho Passou, passou Vai, meu zagueiro Vai, vai, vai Tem que acreditar, pai Acredita que dá Boa bola aí, Samuel Valeu Foi boa Dá aquecer Foi boa, moço Má, Biuri Vamos que dá Olha o gol Olha o gol GOOOOOOOL Arthur Arthur Zinho Cabo verde 3 Alfa 1 Boa, Arthur Desiste nunca, velho Golaço Esse é gol de raça Falando pra vocês, velho Vamos pra cima Vamos acreditar que dá 3zão, né Cabo verde Calma, Mab Calma, calma Aí, ali na bola, Mab Nossa, professor Arthur, Arthur Calma, Arthur É sério Os dois disputando a bola Ombro no ombro Valeu, Arthur Cara, você fica ameaçando o atleta Não tá funcionando? Tira esse aí e pronto Aí não acrescenta Ele vai saber porque ele saiu Bem Vamos, Lipe Vamos, Lipe Ei, ei Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Ô, professor Cadê o cartão, professor? Professor, cadê o cartão? Foi dois e o outro empurrando Ô, professor Você não tem cartão nessa falta, professor Não, pelo amor de Deus, cara Cadê o cartão? Cadê o cartão, cara? Tem mais um, vai mais um Mab Yuri na bola Mab Yuri Mab Yuri Samuel Acredita no rebote Pra não subir Olha o rebote Vamos, time Boa, Mab Acredito, Guilherme Não, o Mab Yuri Bate bem demais na bola Beleza Damos gol, Gabriel Que isso? Cadê? Professor Tem certas vantagens Que não adianta, professor Olha o carrinho aqui Não, não joga assim Vai Vem, vem Vem, vem Aí, entrou Lé, me esquema a área Vai Só assim Cara, pelo amor de Deus, cara Ô, ô, tá aí um lá atrás Ô, Matheus De novo, de novo, de novo, Gabriel Calma, toca a bola Boa, bola Lipe Pra fora Valeu, Lipe Valeu, Lipe Ela quicou Ela quicou Porque pegou embaixo Valeu, Lipe Valeu, valeu Boa, Matheus Pra cima dele Pra cima Pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, olha como é que ela tá quicando De novo, de novo Não desiste Não desiste Calma, Gabriel Beleza, Matheus Limpo Pra cima dele Vamos, vamos, vamos Vamos, cara Vamos Vamos, Mabiuri Beleza, Mabiuri Vamos, velho Vamos que dá Bola Aqui, pula Aí, aqui Dá a bola Dá a bola Olha lá, nove Olha lá, nove Essa mãe fez muito gol já É batida Boa, Gabriel Até o final Até o final Vamos, pra cima dele Aí, ó Cadê? 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 Isso Fecha o meio Boa Fecha, Gabriel Fecha, Gabriel Beleza, Matheus Guilherme, pode avançar um pouco mais Avança mais até o meio de campo Aí, ó Esse campo aqui é curto O jeito que vocês correm lá Pode ficar tranquilo Vocês têm quatro pulmões Igual diria o Crack Neto Fica esperto aí, ó Fica esperto aí, ó Fica na frente Rapaz, já tá começando a fazer calor já agora Já tá bapando Acho que ele tinha, mas pra descer Não, mas pra descer com a tenda aqui, esquece Beleza, Lipe? Vai pingar e voltar ainda Do jeito que tá com efeito aí Vamos nove Você entrou agora Tá com medo É Parece que quando é jogo boleiro Vai, Mabiuri É agora, Mabiuri Já ganhou Mabiuri no mano Defendeu o goleiro Mabiuri Mabiuri limpou No gol, Lipe No gol, Lipe No gol, no gol Ah, Lipe Demorou, Lipe Tá, ele tá Entrou meio Parece que tá com receio Nossa, esses lateral, velho O juiz ia apitar Ele não deu Rapaz do céu, esses lateral Jesus amado Vem, Guilherme Vem, Guilherme Puxa, Guilherme Aí, vai, vai Boa, Lipe Boa, Lipe Lipe bate Vamos, garoto Vamos que dá Bate Mabiuri Beleza, Mabi Te endereço Boa, Lipe Boa, Lipe Boa bola, hein, Lipe É, Lipe Vamos, Lipe Cadê, cadê, cadê Só cerca, só cerca Aí, tira Tira, tira, feio Tira Não é lugar de pisar Tira essa bola Aí, ó Acerta o passe Vamos, Cauã Vai dar, vai dar, vai dar, Gabriel Vamos, Gabriel Até o final, Gabriel Até o final, Gabriel Vamos, Gabriel Beleza, Matheus É, vai queimar tudo aqui Garrinho, X-stage Garrinho, X-stage É, puxa o banco pra frente Pra vocês não queimarem no som aí, ó Vamos, Cauã Beleza, Gabriel Beleza, Mabi Quando é pra tirar É pra tirar, gente Vamos tirar essa bola daí Samuca Sim, senhor Pronto, dois minutos Tá, 18h20 já Ah, não Vai dar uma crespo Trocou de goleiro Tudo, né Vai ter alterações Aí, ganhou, caiu, Cauã Tá, 3, 1 Vamos, Cauã Deixa pôr a mão não, Cauã Tá pôr a mão nas costas, tudo Vem, Gabriel Cauã Vamos, Cauã Vamos, Cauã Nossa, cara Esses laterais Pelo amor de Deus Samuel Tirou com os olhos Rapaz, esses zagueiros Tô na vontade Ela aqui que é demais, cara Aqui, pode ver Não, não Ô, pai Meu irmão te mandou mensagem Vamos almoçar Olha lá A hora que acabar os jogos Vem Vem, Davi Vira Vamos, Davi Pra cima dele, Davi Ei, professor Sem bola Eita, quase Boa Ô, Davi É aquela, hein, Felipe É agora É agora Guilherme Aí Na frente do goleiro Não pode É do lado Na frente do goleiro Não pode Atenção, Davi Vamos lá O rebote aí Deixa ele ajeitar a barreira Primeiro, ó Na frente do goleiro Não Lipe na bola Olha a batida Nossa Boa, Lipe Mais dois minutos Mais dois minutos Samuel Deu mais dois Vai a vinte e dois Ô, Samuel Não tira a mão não Não tira a mão não Que é gol, viu Vamos, vamos brigar aí Vamos ganhar Beleza Ó, Samuel Não confia nela não Vale gol de goleiro Confia não Boa Boa, sem falta Vamos, Lipe Beleza Tira, Davi Tira, Davi Beleza, Davi Tá aqui no meio Vem no meio Tá aqui no meio Trabalho vinte e três Boa Descantei Vixe, ali Valeu, meu zagueiro Ali Ali é raça Valeu, meu zagueirão Valeu, meu zagueirão Vamos lá É, atenção Sai, Mab Sai, Mab Vem Vô, meu zagueirão Ele é bom, hein Esse zagueirão É cheio de vontade Reversão Sujou bem, ali Foi o lado todo dele Faz, Davi Vamos, Davi Até o final Tira Tira a bola Beleza Samuel Ei, Samuel Já era, Samuel Acabou Samuel É o último lance É o último lance Três a um Boa, Davi Boa, Davi Boa, Davi Guilherme Pode voltar Acabou o jogo Acabou o jogo Pode voltar Final de jogo Vitória do Cabo Verde Cabo Verde 3 Alfa 1 Boa, garotada Ó Betora Mas joga vocês ó Vamos aí Espere aí , ó Eu Tira Pró Pró Pró